Ambientalista, conhecido mundialmente pelos seus trabalhos, duas vezes presidente da, hoje, FAEMA Então eu queria que tu contasse um pouquinho, nós estamos começando a nossa jornada aqui pelo pulmão do bairro, né? Fala um pouquinho desse projeto fantástico que a Ering desenvolve Olha, eu com muita satisfação que eu retorno a esse ambiente onde eu vim muitas vezes nos anos 80, nos anos 90 E o blomenoense mais antigo deve se lembrar da foz do Ribeirão Borrentino, lá no centro Que era uma poluição só, as águas saindo com a cor da moda do momento Hora vermelha, hora azul, hora lilás, hora amarela e além do forte cheiro E naquela época a empresa Ering foi uma das primeiras a implantar o tratamento completo de fluentes Não só tratamento de fluentes industriais, para os quais houve uma série de experiências para chegar à melhor solução Mas também garantindo essa reserva, essa floresta Que aqui num primeiro plano tem algumas árvores exóticas Que aos poucos vai sendo tomada pela mata nativa E vermos essa água límpida, cristalina, quase potável das nascentes do Ribeirão Borrentino Que ficam protegidas em mais de um terço da sua extensão Das nascentes até chegar na área da fábrica e na área habitada do bairro Borrentino Baca, aqui o Ribeirão começa a ser canalizado e só vai voltar a ser Ribeirão aberto Lá próximo da Voluntários da Pátria, é isso? É Então, infelizmente, é coisa da época, o Ribeirão foi canalizado Mas, felizmente, não recebe poluição nem de esgoto sanitário aqui na empresa O que eu diria é que se alguém usar o banheiro aqui na empresa Ele pode usar tranquilo que não estará poluindo o Ribeirão Borrentino Vamos lá, vamos continuar a nossa jornada, daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho Tá bom